Poema Poema é noite escura de amargura Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é ter saudade de alguém Que a gente quer e que não vem Poema é o cantar de um passarinho Que me ama e perdeu seu rio Na esperança de encontrar Poema é a escuridão da madrugada É o Henrique Rodrigo cheio da calçada Que a linda água dá uma pombora bonitinha E a cerveja do seu amor aqui, compadre Esse é o Rodrigo Cerveja do teu amor, do teu amor Rodrigo Pereira, o gato da noite Já era, mano Já era mesmo E quando a noite desceu O poeta escreveu Sua história de amor Tinha a grandeza do mar Esplendou do ar E a beleza da cor Era um romance, uma linda canção Nascida de um coração E hoje Com o poeta canto Nada mais cresce, não Que um poema de amor E um poema de amor De amor E de a seus cabelos Nos ombros caídos Ele cruzou uma noite Que não tem no ar Dos lábios de rosas Para mim sorrindo E a luz que me disse Desse teu olhar E te abra a pele morena Da boca pequena Que eu quero beijar Beijar E te abra a pele morena Sangue e tudo bem Tenso cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora De dizer adeus Liga nos meus braços Só mais um instante Deixar os teus lábios Se unirem aos teus Vem que eu quero lhe dar Vem que eu quero lhe dar A saudade da felicidade Que você me deu Vem que eu quero lhe dar Vem que eu quero lhe dar Vem que eu quero lhe dar A tua imagem Sempre comigo vai Eu não sei o que eu quero lhe dar Não se preocupe que eu quero lhe dar